O que a senhora faz quando tem variação de energia ou quando falta luz na casa da senhora? Vou na sala, desligo a televisão. Vou no quarto, desligo a outra televisão. Vou na cozinha, desligo a geladeira, desligo o freezer e no quarto o ar-condicionado. E a senhora faz isso por quê? Por quê? Para não queimar as coisas. A preocupação da dona Valdete não é exagero. Normalmente, quando chove forte ou ocorre oscilação no fornecimento de energia, o consumidor pode esperar por aborrecimentos ou prejuízos. Mas nem sempre precisa ser assim. Preste atenção ao que fazer se ocorrer qualquer dano ao seu patrimônio. Em caso de danos a equipamentos elétricos, os consumidores têm até 90 dias para notificar do fato à empresa. A partir daí, a empresa tem mais 45 dias para dizer se concorda ou não com a reclamação. Concordando, ela pode fazer a substituição do bem, o conserto ou indenizar a engenharia do consumidor. Apesar do ressarcimento de produtos perecíveis não estar previsto na lei, entidades de defesa do consumidor entendem que essas perdas podem ser requeridas. Provas como fotos e notas fiscais ajudam no pedido. A ANEL, a agência reguladora do setor elétrico do Brasil, ainda determina que a concessionária forneça um desconto ao consumidor pelo tempo de interrupção nos serviços. A, se houver algum dano no seu equipamento, não faça o conserto sem antes obter a autorização da concessionária.